E como ouvimos nesta reportagem ensinada pela Diolinda Freire, as doenças renais são as que causam maior sobrecarga financeira ao sistema de saúde. O tratamento é caro para manter vivas as pessoas e está disponível apenas em duas ilhas do país, pelo que é importante investir na prevenção. Na Ilha do Sal, por ser uma ilha turística, embora o registro de doenças renais entre a população local seja relativamente baixo, o Delegado de Saúde do Sal sugere investimentos para fazer hemodiálise rápida na ilha. Os rins são o principal órgão protetor do corpo humano, responsável por filtrar diariamente cerca de 180 litros de sangue. No Dia Mundial do Rinho, o Delegado de Saúde do Sal, José Oi Moreira, explica-nos a função e a importância vital deste órgão. A principal função do rin é evitar a perda de água, porque passa 180 litros de água, de líquido, mas só elimina 1500 ou 1800 na urina. Então isso dá-nos a ideia que não é a sua função principal formar a urina. Então tem uma função grande de limpeza do nosso organismo, é um órgão extremamente importante, então nós temos que proteger. O Dia Mundial do Rinho assinala-se sobre o tema Viver Bem com a Doença Renal e destina-se a promover a consciência sobre a prevenção e o tratamento da doença. Esse dia não foi ator, a Sociedade Internacional de Nefrologistas, desde 2006, hoje em ano, institucionalizaram esse dia para se consciencializar as pessoas, no sentido de informar as pessoas sobre os cuidados renais, que devemos ter com os nossos rins, no sentido de prevenir. Portanto, contra as doenças renais, que são várias, e pode levar à insuficiência renal, que é cúmulo desse. Que só se soluciona, portanto, com hemodiálise, que é custoso e isso é um grande sacrifício. As pessoas ficam praticamente sem trabalhar toda essa vida, portanto, cada três dias tens que passar um dia inteiro praticamente submetido a hemodiálise, não tens qualidade de vida, é complicado, e muitas vezes tens que fazer transplante, e transplante não é uma coisa fácil de fazer. Até há bem pouco tempo, os doentes renais com necessidade de hemodiálise tinham que ser evacuados para Portugal. Hoje é possível fazer tratamento em dois hospitais centrais do país, na praia e em Mindelo. Mas, segundo José Rui Moreira, o ideal seria ver a possibilidade de fazer hemodiálises de emergência noutros pontos do país. O que se deveria ter em outras ilhas era a possibilidade de fazer hemodiálise rápida, portanto, de emergência, para as pessoas terem, portanto, deslocar em visitas. No nosso caso somos turistas, um turista que vem por uma semana pode ter a possibilidade de fazer hemodiálise rápido aí, aqui no Sala. Mas é realmente uma situação que depende de muito investimento. Nós, graças a Deus, temos dois centros nesse momento, não tínhamos nada, porque é custoso, fazer hemodiálise é custoso. Por se tratar de uma doença crónica, cujo tratamento é caro, doloroso e com reflexos emocionais em toda a estrutura familiar, o melhor é prevenir e redobrar os cuidados com a alimentação, desde o aleitamento materno, exercícios físicos, consumir água saudável em quantidades recomendáveis e controlar os fatores de risco, como a diabetes e a hipertensão arterial.